Música Olá, está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Rio Doce sobe mais de 2 metros em Linhares e Defesa Civil já está em alerta. Chuvas devem continuar até domingo, diz Incaper. Agronegócio Capixaba supera as dificuldades e se destaca nas exportações em 2015. Procon Municipal divulga nova pesquisa de preços dos produtos da cesta básica do Linharense. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Veja ainda uma entrevista com a cantora Linharense Bela Nogueira. Ela veio de São Paulo para lançar o seu novo CD na Terra Natal e se apresenta nesta quarta-feira no Luau Elétrico de Pontal do Ipiranga. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. O Rio Doce está a mais de 2 metros acima do nível que apresentava na última semana. Com a vazão de 2.700 metros cúbicos de água por segundo na usina de Mascarenhas, a Prefeitura acredita que já nesta quinta-feira o rio atinja a cota de cheia na cidade. Atenção redobrada com o nível do Rio Doce, que já subiu mais de 2 metros aqui em Linhares nas últimas horas. A subida repentina da água já mobilizou a Prefeitura. Uma reunião de emergência foi convocada para discutir o plano de contingenciamento do município. É, esse plano ele é revisto dentro das realidades, né. Nós tivemos uma, a última cheia nossa foi atípica, nós tivemos aí 7 metros, 7 metros e meio. E acreditamos, queremos acreditar que isso não deva se repetir com um lápis temporal tão curto, né, de 2 anos. Mas nós estamos preparados para o que acontecer, nós estamos nos preparando, nos precavendo para que isso não nos pegue de surpresa. Com o rio mais cheio, a velocidade da água aumentou e os rejeitos de minério estão chegando com maior velocidade ao litoral. É possível que isso ajude a acelerar também o processo de despoluição do Rio Doce? É, na verdade você tem um encarinhamento mais rápido desse material, porém você também tem a chegada de uma quantidade maior desse material. Enquanto esse material estiver sendo liberado na sua origem, nós temos um agravamento da situação. Se esse material não estivesse mais sendo liberado, aí talvez seria uma forma de mandar isso mais rápido para a fossa. Mas a realidade não é essa. Então, na verdade, uma cheia nesse momento, no meu ver, ele é pior para a nossa situação. A Defesa Civil Municipal está em alerta e monitora a todo momento a subida da água. Eles também estão em constante contato com técnicos da usina hidrelétrica de Mascarenhas, onde nesta quarta-feira a usina registrou a vazão de 2.700 metros cúbicos por segundo de água no Rio Doce. É possível que já nesta quinta-feira o Rio Doce, aqui em Linhares, atinja a sua cota de cheia. O alerta vermelho é ligado quando o nível do rio chega a 3,45 metros. Com a régua de medição na casa dos 2,73 metros durante a tarde, é bem provável que já durante a próxima madrugada a cota de cheia seja atingida. Mesmo com mais água carregada de rejeitos de minério na foz do Rio Doce, a Prefeitura acredita que não haverá interdição de outras praias nos próximos dias. O que condiciona a interdição ou não das praias não é diretamente a vazão do rio, e sim os ventos e correntes marinhas. Então, isso aqui não tem uma ligação direta com a situação das praias. Então, enquanto nós tivermos um vento jogando esse rejeito para o sul, as praias do norte estão mais protegidas. Bom, o lapso de tempo entre a usina de mascarenhas que fica na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais é de cerca de 12 horas, ou seja, qualquer alteração no nível do Rio Doce por lá é registrada aqui em Linhares 12 horas depois. E o PROCON Municipal de Linhares divulgou o resultado de mais uma pesquisa comparativa dos preços de gêneros alimentícios nos supermercados aqui da cidade. O resultado mostrou que cada vez mais os alimentos têm pesado no bolso do linharense. A boa notícia é que, com boa dose de paciência e pesquisa, é possível economizar no final das compras. O pacote de 5 kg de arroz, por exemplo, chegou a ter uma diferença de mais de 50% entre um estabelecimento e outro. O feijão, o fubá e a farinha de mandioca também variaram bastante na comparação desta pesquisa. Para conferir a lista completa na íntegra, acesse o site da Prefeitura Municipal de Linhares e busque o link do PROCON. Vamos conferir a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Os números das exportações do Agronegócio Capixaba em 2015 foram divulgados e mostram uma pequena variação positiva em relação ao volume e aos valores exportados em 2014. A alta do dólar e o aumento dos preços médios internacionais de alguns produtos garantiram o desempenho satisfatório do setor. O valor e o volume exportados registraram um acréscimo de 0,69% e 1,04% respectivamente. De janeiro a dezembro, as exportações do agronegócio geraram uma receita de mais de US$ 1,980,000,000. Esse valor equivale a 2,710,000 toneladas comercializadas para o exterior. Os maiores destaques da pauta de exportações do nosso agronegócio aqui em Capixaba continuam sendo a celulose e o café, depois a pimenta do reino, a carne bovina in natura e a fruticultura, em especial o mamão. O preço médio internacional do quilo desses produtos caiu, com exceção da pimenta do reino e da celulose. Mas a receita dos exportadores foi compensada pela valorização do dólar frente ao real. A desvalorização do real minimizou os impactos das crises hídrica e financeira vividas pelo Brasil. No caso do café, apesar da alta do dólar, as exportações do produto, que é um símbolo da nossa agricultura, sofreram uma queda de 6,8% nos valores exportados. Mas o dólar alto manteve o faturamento do setor em real. Mesmo caso do nosso mamão. O volume exportado da fruta permaneceu na casa de 12 mil toneladas. Mas em dólar o valor caiu. Porém, na transação para o real, manteve a competitividade das exportadoras lá fora. A pimenta do reino continuou sendo um dos principais destaques positivos da pauta das exportações capixabas. O produto seguiu aproveitando o bom momento do dólar e o aumento do preço médio internacional. Na contramão do que foi observado em outros produtos, a pimenta do reino registrou sucessivas altas no preço médio internacional. As exportações de pimenta no ano passado geraram uma receita cambial de 180, ou melhor, de 108 milhões de dólares. Um expressivo aumento de 46% em relação ao valor que foi exportado em 2014. O volume das exportações também cresceu significativamente. Um aumento de 32%, com a comercialização de 11.800 toneladas em 2015. Obrigado, Franco, pela sua participação e até a próxima semana. E o Incapé prevê que as chuvas que caem em todo o estado do Espírito Santo devem continuar até o próximo domingo. Depois de um longo período de estiagem, de acordo com o Incapé, as chuvas dos últimos dias preencheram uma cota esperada para todo o mês de janeiro. A zona de convergência do Atlântico Sul continua atuando sobre o estado e, por isso, as chuvas continuam. Que bom, né? Vamos, então, agora conferir como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será de muitas nuvens e chuva. Em Linhares, mínima de 22 e máxima 34 graus. Colatina, variação entre 20 e 33 graus. São Mateus, mínima de 22 e a máxima 32. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima 33 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o agronegócio se destaca nas exportações em 2015. Nós já voltamos. O agronegócio capixaba mais uma vez se superou e foi destaque nas exportações em 2015. Além da celulose, do café e da pimenta do reino, a fruticultura, com destaque para o mamão, deram grande força para a balança comercial. Após um ano difícil para a nossa economia, o agronegócio no estado do Espírito Santo mais uma vez se manteve firme e teve bom desempenho nas exportações. Depois do café, da pimenta do reino e celulose, a fruticultura mostrou sua força. O agronegócio do Espírito Santo é responsável por 34% do PIB estadual. Então, quer dizer, isso faz com que, diante das dificuldades que nós tivemos com a crise hídrica e com a crise financeira, ainda assim o agronegócio sobressai. Quer dizer, isso é na luta do produtor rural que investe pesado no agronegócio, mesmo diante das crises. O mamão papaya, por exemplo, está entre as frutas de maior destaque, mesmo diante da queda do preço no mercado externo, devido à desvalorização da moeda nacional referente ao dólar. Mesmo com a queda do preço médio internacional da fruta, os exportadores aqui do nosso estado e de todo o país acabaram tendo uma competitividade um pouco melhor devido a essa cotação do dólar. Então, na transação para o real, eles acabaram ganhando essa competitividade. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de mamão papaya do Brasil. Para se ter uma ideia, o estado corresponde a 35% da exportação nacional. Só em 2015 foram exportadas 12 mil toneladas da fruta. Esse número é referente somente ao estado do Espírito Santo. Já a nível nacional, o Brasil aumentou as exportações nos últimos anos. Em 2014, o país exportou 33 mil toneladas e em 2015, 39 mil toneladas de mamão papaya. E mesmo diante das crises hídrica, econômica e de todas as outras dificuldades do setor da fruticultura, a expectativa para 2016 é positiva. Para 2016, a questão hídrica é uma dificuldade latente para o setor do mamão e também a logística. A logística da nossa fruta, a gente tem que exportar por aeroportos, a fruta não sai. E diante dessa situação, a gente vê outros estados avançando nas exportações e o Espírito Santo permanecendo. Se a gente aumentar esse consumo de mamão lá fora, consequentemente a demanda vai aumentar e o preço vai acompanhar isso daí. Então essa é a nossa luta para 2016, tentar fazer isso para que o setor continue gerando renda e gerando emprego no campo. Bom, um excelente desempenho. A gente espera que em 2016 também isso se repita, não é mesmo? E a Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu um processo seletivo e admissão de monitor de educação infantil em regime de designação temporária na rede municipal de ensino. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, dia 20, e vão até amanhã, quinta, pela internet. É só acessar o site da Prefeitura Municipal de Linhares. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 462,00 a saca. Arábica 7, R$ 346,00. Conilão Tipo 7, fechou valendo R$ 371,00 a saca. Chegou o momento do nosso esporte. Esse assunto para o Temar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Linhares no Campeonato Capsaba de Futebol 2016. Bem, o jogo entre Linhares Futebol Clube e Rio Branco foi antecipado do dia 30 para o próximo dia 28 de janeiro, lá em Vitória. Já o Esporte Clube Linharense vai estrear no campeonato no próximo dia 3 de fevereiro, também fora de casa, em São Mateus. Confira então as duas primeiras rodadas com a participação de representantes aqui de Linhares. Primeira rodada, no dia 28, o Linhares joga fora de casa contra o Rio Branco, no estádio Engenheiro Araripe, jogo marcado para as 20h15. No dia 30 de janeiro, também pela chave norte, o São Mateus joga fora de casa contra o Real Noroeste, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 16h. A estreia do Esporte Clube Linharense vai ser na segunda rodada, vai jogar contra o São Mateus fora de casa, dia 3 de fevereiro, 4 da tarde, 16h, no Sernambi. Ainda no dia 3, o Linhares também volta a jogar e enfrenta o Real Noroeste, jogo previsto para o estádio Joaquim Calmon, Campo do América, às 16h. E no Esporte Amador, a Taça Verão de Futebol Amador está confirmada aqui para Linhares. A abertura vai ser no Campo do Vasquinho e Interlagos, com rodada dupla, jogos às 8h e 10h da manhã. São 10 equipes que vão participar da competição e em breve nós vamos divulgar aqui todos os nomes. Nesta quarta-feira acontece mais um Luau elétrico, uma grande atração no meio de semana no Balneário de Pontal do Ipiranga. A atração de hoje é a Linharense Bela Nogueira, que veio de São Paulo para lançar um novo CD aqui na Terra Natal. Confira uma entrevista que nós fizemos com a cantora. É muito bacana poder estar de volta pelo segundo ano seguido e participando também do Luau. Quando eu cheguei estava acontecendo uma virada cultural na cidade e vários outros projetos que acredito que esteja agregando muito, muito mesmo na cultura linharense, que é riquíssima, de artistas diversos em seus diversos ramos. E, cara, é muito bonito de ver. Na minha época não tinha isso não. Chegar aqui e ver que atualmente a cultura tem tomado essa proporção dentro da cidade e poder me reencontrar com a cultura da minha própria cidade, com certeza é uma condição maravilhosa. E legal que num ambiente de praia em que as pessoas... e um projeto mais intimista, né? Mais intimista, é. Algumas pessoas estão tocando com banda e tal, mas, de fato, eu particularmente, como fiz ano passado, vou fazer isso de novo. É voz e violão e deixar o povo cantar, deixar o povo se divertir, que é... a minha praia é essa, né? Bom, vou falar em voz e violão. Você agora está numa nova etapa da sua carreira, né? Agora, projeto Sol, um CD que está sendo preparado, né? Você que tem DVDs também gravados. Conta um pouquinho sobre esse novo trabalho. Bom, o CD que eu acabo de lançar, intitulado Te Seguindo, né? Começou com uma música que tem o mesmo nome. E eu cheguei a gravá-la com o Bell & Jokers, que era a minha antiga banda. E ela acabou dando nome a esse projeto, que é totalmente solo, né? Apesar de todos os integrantes terem participado da produção, das gravações, ele acabou se tornando um projeto solo, justamente por ser bastante diferente do que a gente costumava fazer, né? A gente tinha influência bem rock and roll, assim, bastante distorção, guitarra e tudo mais. E nesse CD eu quis ser um pouco mais intimista, justamente, a palavra que você usou. Acho que calhou perfeitamente. É mais violão, mais dedilhado, tem mais dinâmica, né? As evidências estão sempre nas letras, que é o que eu realmente gostaria de poder enfatizar, né? Quando as pessoas escutam as minhas músicas, eu gostaria que elas enfatizassem, de fato, as letras. Arranjos bons e melodias boas, tem arrodo, né? Letras, assim, marcantes, letras que realmente se encaixem na vida das pessoas. Acho que é um pouco mais difícil de se achar. E tentei, assim, dentro desse disco, abranger bastante esse lado da letra mesmo, reenforçar as letras das músicas. Vamos ouvir um trechinho desse disco, então, alguma coisa desse novo trabalho da Bela aí? O que você pode trazer pra gente? Pode ser Te Seguindo, que é a música que deu nome ao disco, né? Pergunto quando você vem me ter Sou de você Oh, não Bacana, Bela, fala um pouquinho das suas influências, né? Você que tem uma levada, assim, bacana, uma mistura de romântico, uma coisa, assim, muito interessante. Quais são as suas influências? Rapaz, eu sou meio nojenta porque eu comecei ouvindo Beatles, né, cara? Depois que você começa, assim, da melhor banda do mundo e vai procurar coisa melhor, depois é difícil, né? Então eu tive muito problema depois em conseguir gostar de outras coisas. Mas, obviamente, assim, um cara que me influenciou e influencia até hoje é o Renato Russo, sem dúvidas. É um cara que tinha letra pra tudo e tudo se encaixava. Aquele refrãozinho dele que parecia que tava contando a história da sua vida e tal. Isso foi muito marcante pra mim. Gênesis Havaí... Apesar de eu gostar um pouco mais de música internacional, que é um puta vacilo, né, cara? Ser um artista nacional e gostar mais da cultura. Isso foi empregado pra gente, na verdade, né? Que a cultura pop que vem de fora, ela veio com muito peso. Então, sempre ouvi muito música britânica, assim, Oasis, Beatles mesmo e tal. Mas, do nacional, sem dúvidas, também não posso deixar de citar a Cássia Heller e Paralamos do Sesc, que eu adoro também. Mas, na verdade, do rock and roll mesmo e do folk. Agora, nesse novo trabalho, você, inclusive, mostra essa identidade linharense sua com homenagem ao Rio Doce, que você tem uma ligação muito forte. Inclusive, você dizia que, desde pequena, tem essa ligação bem forte com o Rio Doce, né? Exatamente. Essa música veio lá de São Paulo, né, acompanhando por TV alguns trocadilhos infames, inclusive, com relação ao que estava acontecendo. Eu ligava a TV e estava assim, o que era doce, se acabou. E, tipo assim, cara, aquilo estava me matando, porque, poxa, fez parte da minha vida, da minha história, né? Aprendi a nadar nesse rio, tomei vários caldos também. Mas, sei lá, eu acho que é não só de Minas Gerais, que foi lembrada muito mais do que o Espírito Santo, nesse caso. Acho que algo precisa ser dito com relação a isso, para que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu. E, de alguma forma, elas cobrem do jeito que seja possível e cabível que algo seja feito com relação a isso, cara. Para que isso não seja esquecido. O que foi feito foi uma barbaridade e isso vai repercutir por anos. Quando eu penso que, por exemplo, meu filho não vai poder, né, o dia que eu tiver condição de ter um filho, que eu não vou poder levar ele ali e dizer, poxa, eu aprendi a nadar nesse rio, né? É muito triste, né? Então vamos ouvir um trechinho dessa música que você fez em homenagem ao nosso querido Rio Doce, que está aí, né, sofrendo essa tragédia. Antes eu, criança, te sorri, lembro até do cheiro e da cor Guardo tua lembrança em mim e hoje é tudo o que restou A declaração do meu amor Tu que um dia me banhou Sem se despedir de mim Morre em falsos braços Mas do teu abraço Eu nunca me esqueci Bacana, bacana. Bela Nogueira, obrigado. Só pra gente finalizar, eu queria que você falasse aí do, além do CD, é claro, dos projetos agora pra esse ano, né? O que você pretende agora pra 2016? 2016, quando 2016 estava pra entrar em vigor, eu disse que seria um ano que com certeza não seria igual aos últimos oito anos que eu tenho passado Trabalhando como compositora e cantora Apesar de eu ter 22 anos, eu tô quase completando a década de carreira já E, cara, a expectativa pra esse ano é que eu consiga atingir o máximo de pessoas possíveis através da minha arte Conseguir mostrar pras pessoas que tem muita coisa boa aqui da cidade, que pode nos orgulhar Não só dentro da música, como em outras áreas também E a expectativa é que eu consiga gravar um próximo CD Já tô com as músicas todas selecionadas e tudo mais Estou estudando várias possibilidades dentro dos gêneros musicais, dentro do que é cabível fazer E com certeza vai ser um ano diferente dos anteriores, vai ser um ano melhor Eu sinto isso, um ano promissor, um ano de muito trabalho Isso não vai mudar, é um ano de muito trabalho E muito próspero também, é o que eu desejo também pra todas as pessoas Que esse ano nos traga menos notícias ruins e mais motivos pra gente se orgulhar, com certeza Bom, o lançamento do álbum Te Seguindo, de Bela Nogueira Acontece neste sábado no Teatro Nícia Avanza Que fica ali na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares A partir das 7 horas da noite Bom, minha gente, esta edição do Sinotícias está terminando Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal Envie sugestões para este e-mail que aparece no seu televisor Pautalinhares, arroba redesim.com Todo o nosso conteúdo está nas redes sociais Tanto no Facebook, quanto também no Youtube E o nosso telefone é o 3373-2000 Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição Sinotícias, Linhares se vê aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto